Seu Antônio é pedreiro e quando estava a caminho do trabalho foi abordado por um homem armado. Pensei que era policial, estava com o carro na mão, caçando alguém. Aí ele falou, quem é o dono desse carro preto? Aí eu fiquei, falei, ele está querendo matar o dono do carro preto, né? Aí ele viu com a chave na mão. E essa chave aí? Falei, é do meu carro. Qual é o seu carro? Falei, aquele celta ali. Anda, me dá a chave. Então me leva lá na delegacia. Falei, tudo bem. Eu te levo. Quando eu entrei dentro do carro, sai, 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 eu vou atirar, não sei se eu não sair daí. Eu saí, entra lá no passageiro, aí fica quietinho, senão eu vou te atirar. Eu estou com a pistola aqui e ele sempre com a bicha lá assim com a mão e dirigindo só com o outro. Dentro do carro, ele viveu momentos de terror. Ele estava todo surtado, o maior surto. Sabe aquelas pessoas que ficam surtadas? Não vem, não vem, aquelas pessoas loucas. Ele estava desse jeito. Eu fiquei com medo de morrer. Porque eu tenho uma menina de cinco anos. A única coisa que eu pensava era nela. De ele me matar e como é que ia ficar minha filha. Segundo o pedreiro, o assaltante estava totalmente transtornado e muito nervoso. Durante o trajeto, o criminoso quase provocou acidentes. Aí ele subiu a 414. Quando chegou lá, ele quase que bateu de frente ao carro e entrou na estrada de terra. Tem uma ruinha assim. Ele entrou, pegou aquela rua do presídio, subiu. Pegou aquela rua lá de baixo do Mercado do Povo. Saiu lá no Mercado do Povo. Subiu, passou com sinal fechado. Quando ele chegou ali, a carreta, ele quase bateu na frente da carreta. Aí a carreta desviou dele, saiu. Ele andou mais um pouquinho. Quando ele andou mais um pouquinho, ele deu outro disparo. O confronto aconteceu nesse ponto da BR-153, no perímetro urbano de Anápolis. De acordo com o motorista do carro de passeio, por volta das 8 horas da manhã desta quinta-feira, esse homem anunciou o assalto e circulou por várias ruas desse bairro aqui de Anápolis. O recanto do sol, a grande recanto do sol na região norte da cidade. Não satisfeito, ele pegou o veículo, ele estava dirigindo o carro, entrou na contramão da BR-153. E nesse ponto aqui, ele teria disparado um tiro contra um outro veículo, na tentativa de trocar de carro. Só que dentro daquele carro, tinha um policial militar circulando com um motorista de aplicativo. O policial militar levou um tiro na canela e revidou. E o homem acabou morrendo nesse ponto da rodovia. A polícia apurou que o criminoso que entrou em confronto com o militar é André Luiz de Souza. E já tinha passagens por porte legal de arma de fogo e ameaça. Além disso, na noite desta quarta-feira, ele teria tentado assassinar a companheira. Durante a troca de tiros, o policial militar foi alvejado na perna. Ele foi socorrido e não corre risco de morte. Já o suspeito levou um tiro e morreu na hora. O assaltante estava com essa arma que foi apreendida. A polícia não tem dúvidas. O PM agiu em legítima defesa. Por sorte, ele reagiu e, então, deixar bem claro, né, que o criminoso disparou primeiro no policial. O policial estava embarcado no Uber e fardado. E mesmo assim recebeu o disparo. Então, o autor do disparo estava decididamente a tirar a vida de terceiros. Seja ele, sejam eles quem forem, né. Ao meu ver, foi louvável que ele preservou a vida de terceiros aqui no local. E, por sorte, também conseguiu preservar a própria vida. A polícia científica fez a perícia no local do confronto. O corpo de André Luiz de Souza foi levado ao IML. A Delegacia de Homicídios de Anápolis vai conduzir a investigação. Ele estava num processo, né, particular, aí, problemas com a esposa, talvez em separação. Isso, talvez, foi o combustível aliado também à possibilidade, talvez, ter feito uso de drogas. É algo que também vamos trabalhar. Mas o fato é que ele vem numa circunstância, junto com outro rapaz, nesse veículo celta, que nós vamos apurar se é uma situação de roubo ou se esse cara conhecia. Mas a circunstância que não muda, não altera um panorama é que ele vem aqui pela contramão, numa situação, assim, de desespero. Quando vê o policial, um policial que segue no sentido normal do fluxo da via, fardado, ele dispara contra esse policial, né, iniciando o embate com um primeiro policial, desce do veículo, vai para outro carro, que é onde está o policial militar, que efetua esse disparo, segundo que a gente já levantou aqui, o primeiro disparo partiu dele. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.